Já encomendei meu sorriso A galera tá ligada, um novo tempo surgiu Sonhei com o Tite virgando, em cada cor do Brasil Sonhei com o Tite virgando, em cada cor do Brasil Já encomendei meu sorriso, dessa vez não vale chorar Quero ver o mundo gritando, Neymar, Neymar, Neymar Já encomendei meu sorriso, dessa vez não vale chorar Quero ver o mundo gritando, Neymar, Neymar, Neymar A galera tá ligada, um novo tempo surgiu Sonhei com o Tite virgando, em cada cor do Brasil Sonhei com o Tite virgando, em cada cor do Brasil Já encomendei meu sorriso, dessa vez não vale chorar Quero ver o mundo gritando, Neymar, Neymar, Neymar A galera tá ligada, um novo tempo surgiu Sonhei com o Tite virgando, em cada cor do Brasil Sonhei com o Tite virgando, em cada cor do Brasil Sonhei com o Tite virgando, em cada cor do Brasil Sonhei com o Tite virgando, em cada cor do Brasil